Então, no fundo, as polícias muitas vezes acabam fazendo o trabalho de repressão contra os anseios da própria população, né? Mas a população está com fome e tal, e manda a polícia para não deixar... É para isso que serve a polícia, né? É o braço armado do sistema capitalista e a polícia, né? Ela serve para reprimir o povo. Para que serve a polícia? Para salvar a vida de povo trabalhador é que não é, pelo contrário, né? Se precisar tirar a vida do povo trabalhador para salvar o sistema capitalista e o patrimônio dos capitalistas, eles tiram a vida do povo. Teve um fato, hein, Celso? Deixa eu contar um fato aqui. Só um detalhe, ninguém está falando aqui do policial. Estamos falando da polícia como instituição. Como instituição, claro. Que não é o policial, é o trabalhador. O policial é trabalhador. O policial é um dos nossos, né? O policial é um trabalhador, é um dos nossos, né? Assim como o Praça do Exército, o Praça do Exército é um dos nossos. Exatamente. Só que ele está lá dentro de uma instituição que é reacionária e repressora, né? Mas o fato que eu queria contar é o seguinte, Celso e galera do chat aí, vão deixando que cidade estão assistindo aí no chat, que é legal a gente ver aqui, vocês chegando e dizendo a cidade, deixem a curtida, né? Foge um pouco da geopolítica, Celso. Olha aqui, olha aqui, olha o que o Sebastião Martiniano está falando aqui um pouquinho. Não, é isso aqui que você tem que ler, cara. É, a Rússia está colhendo o que plantou, acho que é pouco. Aí está de brincadeira o Sebastião, nem vamos dar bola para esse tipo de gente. Não estou fazendo aqui, né, cara? Não vamos dar bola. Está no lugar errado, né, cara? Isso, exatamente. Quando eu sou moderador, eu já excluo essas criaturas, porque não vai evoluir nada. Deixa ele ir aprendendo, deixa ele aprender um pouco aí. Até a galera do chat mesmo ensina ele. Mas assim, Celso, qual é o fato que eu queria contar que espelha bem o que é a instituição polícia, né? Aqui perto da minha casa teve um assalto de um banco. Olha ali o SMWX4, Sebastião Calado é um poeta. É isso aí, é isso aí, né? É isso aí, perfeito, né? Mas assim, teve um assalto a banco aqui, Celso, perto da minha casa. E a polícia comemorou muito, cara, que os bandidos não conseguiram entrar dentro da agência sequer. De tão boa que foi a operação deles. Mas aconteceram oito mortes na operação deles. Eles prenderam todos os bandidos e mataram oito pessoas nessa operação. E estavam comemorando que foi um sucesso a operação. Então, tu vê, isso aí é a polícia, entendeu? O banco... Não, 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 não. Isso aí tem que ser investigado, porque não é todos que são assim, né, Pontinho? Não, mas a polícia é isso aí, Celso. A polícia é isso aí. A instituição polícia, ela tá lá. Entre defender a vida das pessoas e defender o patrimônio do banco, ela coloca o patrimônio do banco como prioridade, entendeu? Sim, só que no momento que tu pega um bandido, independente do crime que ele tenha feito, e ele chega e entra bem dentro do camborão, e depois aparece morto... Não, e os oito mortos... Os oito mortos não eram os ladrões do banco, porque os ladrões do banco foram presos. Ah, é isso aí. Dos oito mortos ali, dois ou três foram os ladrões de banco, mas os outros foram presos. E morreram algumas pessoas que estavam ali no momento da tentativa de assalto, entendeu? Pra salvar o dinheiro. Pra salvar o dinheiro. Então foi uma operação totalmente fracassada, na minha visão. Mas é só um fato que eu queria trazer aqui pra gente comentar e repercutir, né? Olha aí a galera, a galera respondendo a provocação, dizendo de que cidade estão assistindo. Alea Carvalho do Espírito Santo, o José Mário, aqui, o Sebastião está tomando o tratamento que merece no chat. Cabeça formada na escola do Pateta, aqui, muito bom. O Rochadel de Campos Novos, Santa Catarina, a derrocada do império está arrastando a democracinha para o caos social. Ele botou democracia, mas eu não consigo mais ler democracia quando é a democracia burguesa, né? Pra mim é a democracinha, né? A Nanda, aqui, ó. O erro dos americanos é pensarem que a Rússia e a Palestina, Israel, França e Estados Unidos, gastaram dinheiro de modo errado, vai ter troco. Tá aí. O José Mário dizendo que foi aqui formado na Disney, Escola Pateta, o Sebastião, né? O Moisés Barbosa de Cascavel. Luiz Santos falando do gás em Gaza, né? Que tem muito gás lá em Gaza, né? Também é um dos motivos dessa, de tudo que está acontecendo por lá, né? A Áurea Donato está aqui conosco dando um oi. A Rita de Cássia está aqui, ó. O gado fascista miliciano não aprendem, só sabem poluir o chat com as suas asneiras. Eca! É isso aí, né, Rita? Perfeito. Marcelo, vamos falar um pouco da palestina. Deixa eu só dizer uma coisa aqui, ó. Deixa eu só dizer uma coisa. Hoje mesmo eu ainda pensei, cara, eu não tenho conhecimento de história, nem de geopolítica, nem para estar comentando, né? Você me chamou para vir comentar, né, cara? E aí eu até... Eu quero ler uma frase que eu li, que é para mim, não é para os outros, mas que eu já estou achando serve para os outros também. Eu não deveria estar falando, né? E a frase é assim, ó. O ignorante calado já é um sinal de inteligência. Isso é 1647, cara. Um filósofo espanhol. Que grande frase. O Tadá, garanteano. Grande frase. O Emerson Santos aí, boa noite para o Emerson. Boa madrugada já, quase, né? Quase 10 da noite aí, ó. Brasilândia, região administrativa de Brasília. Enfim, muita galera, muita gente aqui. Estamos com 200 junto conosco aqui, ó, chat. Satisfação tremenda, né? Vamos dar uns 15 minutos de gás aqui, ó, Celso. Porque eu acho que temos que comentar nessa... Nós já fechamos uma hora aqui, ó, Celso. O tempo voa, né? Vamos dar 15 minutinhos para a gente repercutir gás aqui, ó, Celso. Eu quero falar dessa resolução picareta aí do João Biden, né? Não vou chamar ele de João Biden porque vou ofender o João, né? Que é um nome forte brasileiro de povo trabalhador, né? O Joe, né? O Joe... Joe... Joe Biden, esse canalha, o crata, né? Serviçal... Onde você vai com essa arma aí na mão? Ei, Joe. Boa, boa, boa. Canalhocrata serviçal dos neocons estadunidenses, né? Viu que está afundando, né? Viu que está afundando, que vai tomar uma saraivada lá para o Donald Trump, né? Que vai ser uma porcaria para nós, né? Porque a internacional fascista... A internacional fascista vai se fortificar com o Joe... Com o Joe... Mas o Joe... O Joe... O Joe Biden está merecendo, né, cara? O Joe Biden porque o governo dele é um fracasso. Tem um milhão de pessoas que se alimentam nos Estados Unidos com bônus e vouchers do governo federal, né? Tem centenas de milhares, agora eu não sei o número certo, de pessoas vivendo nas ruas, né? Nos Estados Unidos. Mais que o dobro do Brasil. Então, você vê o fracasso do capitalismo, né? E do capitalismo central, né, Celso? Porque antigamente você tinha isso na periferia do capitalismo. Aqui na América, no sul da Ásia, na África, na Europa, nos Estados Unidos, você não tinha isso. Agora você tem isso nos Estados Unidos, na Inglaterra. Eu ouvi dizer, Celso, que em Oxford, que é uma das cidades mais prósperas do Império Britânico, né? Daquela monarquia ridícula, tem gente morando na rua em Oxford, Celso. Então, você vê o fracasso do capitalismo, a ruína do capitalismo. Não, mas aí é que está. O capitalismo, ele nunca, ele sempre funcionou com uns se dando bem e explorando outros, né? Então, na verdade, a única diferença... E aí já o fracasso do capitalismo depende, cara. Tipo, a África está melhorando, por exemplo. Mas é isso que eu te digo, Celso. E a Rússia é o quê? E a Rússia é comunista, por acaso? A Rússia não está tão mal. Não, capitalista, capitalista. Mas o que eu te digo é o seguinte, Celso. Não, mas deixa eu só concluir. Deixa eu só concluir. E aí você deve ver com aquele papo assim, ah, é o fracasso das grandes democracias, é o fracasso do capitalismo, não sei o quê. Cara, eu acho que é o imperialismo que está ruim, está se cagando pelas pernas, sabe? Os países imperialistas que estão... Que é tipo... Que grande exemplo de democracia que a Europa trouxe para o mundo, que nunca conseguiram viver em paz, sempre em guerras. Queria falar em democracia. Os Estados Unidos, os negros, os Estados Unidos... Tipo, o Obama... O Obama não é negro, cara. O Obama é branco, cara. Ele representa o Brooklyn, por acaso, sabe? O cara que se formou lá, sei lá, que faculdade, lá... Sabe, tipo, ele não é negro. Ele não representa os negros. A maior parte dele não vota nos Estados Unidos. Na realidade... Porque eles não são representados para ele. Tanto faz botar o Biden ou botar o Trump, que o Brooklyn vai continuar a mesma coisa. Exatamente. Na realidade, é assim, né, Celso? A pior coisa que aconteceu para o sistema capitalista e para os próprios Estados Unidos foi a queda da União Soviética. Porque enquanto existia a União Soviética, você tinha um antagonismo ali que os países socialistas faziam que era uma contradição que funcionava bem para o sistema capitalista. O sistema capitalista girava bem com o antagonismo socialista. Por quê? Porque o sistema capitalista tinha que ceder algumas vantagens à classe trabalhadora para continuar sobrevivendo. Com a queda da União Soviética e dos Estados Soviéticos, liberou geral para o capitalismo. A exploração virou, assim, um campo sem regras, entendeu? Não tem mais um antagonismo para fazer um antagonismo capitalista. Então, a burguesia perdeu todos os freios, entendeu? E com isso acelerou demais o processo de decomposição do sistema capitalista, entendeu? Mas olha só, Pauquim, mas assim, a China é o quê? É comunista? É socialista. É, não sei se dá para chamar de socialista. Bom, tudo bem. Comunismo não existiu na face da terra, né, Celso? É, pois é. Então. A China tem um processo de socialismo. Não, assim, o que eu quero dizer é o seguinte... É uma economia planificada, entendeu? As empresas estão na mão do Estado... Tá, mas falta o seguinte, tá, mas assim, independente de ser... O capitalismo não surfa sem regras lá na China. Tanto que... Mas, tá, mas olha só... Mesmo nas empresas privadas da China, Celso, os céus são homens do governo chinês. Tudo bem. Mas o que eu quero te dizer, assim, ó... É, eu... Para chegar aonde eu quero chegar, é que as... Tipo, o americano, eles sempre pensam... Ah, o... As empresas americanas... Cara, e dinheiro? Dinheiro não tem nacionalidade, dinheiro não tem nacionalidade, não tem ideologia, sabe? O capital, ele vai para onde estiver melhor. O que aconteceu? É que, enquanto os grandes impérios continuaram na ignorância, lá, vivendo como você viveu explorando a América Latina, explorando a África. O problema é que agora a África, por exemplo, não está mais aguentando eles, sabe? Expulsaram os franceses lá da região do Sahel. E o fato é que o dinheiro que ia todo para a Europa está indo para a China, inclusive com a ajuda dos Estados Unidos, que está quebrando a Europa de dentro, quebrando com a Alemanha, e vai fazer a grana toda e o Estados Unidos está mal, porque as empresas saíram dos Estados Unidos e tudo é fabricado na China. As peças dos aviões, várias peças de aviões dos carros americanos estão feitas na China. Os caras ficaram apavorados, quando se deram conta disso. Entrou um comentário aqui... É que, assim, as empresas estão caindo e a China está crescendo. Esse que é o fato. E o Brasil era para estar crescendo também, só não está, porque vivem metendo o pé aqui, fazendo o lavar jato, isso e aquilo, que não deixa a gente crescer. Porque senão nós estávamos crescendo também. É isso aí. Vamos aproveitar o comentário da Nanda aqui, Celso, falando que o Biden colocou o Netanyahu como gari para a Palestina. Netanyahu é o adestrado de Joe Biden. E aqui a Miriam Oliveira tinha entrado aqui e botou Israel Forever, alguma coisa assim. Eu dei um cartãozinho amarelo para ela. Dei uma suspensão só. Se ela voltar enchendo, voltar com bandeirinha de Israel, é vermelho na hora, né? Porque aqui, sionista colonialista, aqui na voz trabalhadora, é aquela história, né? Chapéu, chapéu deles, para nós é martelo, né? Cara, eu vou ter que falar uma coisa aqui, cara. Eu vou ter que falar uma coisa bem rapidinho. É que eu e Portinho... Tem um cara do esporte aqui no Sul que ele fala assim, ó. Vai! Bem rapidinho. Eu e Portinho, não dá para ver, mas a gente é cadeirante, a gente é deficiente físico, né? O Portinho, inclusive, ele tem uma... Bom, eu até poderia falar do... Mas o fato é o seguinte, né? Aí hoje, os caras falando mal do identitarismo, não sei o quê. Quando estão falando mal do identitarismo, estão, de uma certa forma, falando mal do deficiente físico. Assim como... E aí fica aquela coisa, deficiente físico, fala mal do gay, o gay fala mal de não aceitivo, o negro fala mal... Cara, como assim? As lutas, elas têm que se unir. Eu não tenho que ser igual... As pessoas não têm que virar cadeirante para lutar junto com os cadeirantes. Sabe? E aí agora... E agora, na esquerda, pegou a moda de falar mal do identitarismo. Sabe? E não sei o quê. Isso é o papo da direita. Tem uma grande confusão. Isso é o papo da direita, fala mal do identitarismo. E aí, só para concluir o que eu queria dizer, fica eu falando mal, então, do gay, fica eu falando mal do cadeirante, fica eu falando mal do negro, enquanto está cheio de sionista dentro dos partidos de esquerda, cara. Esses caras, a gente tinha que pegar eles e botar para fora, cara. É isso que a esquerda tem que fazer. E não ficar discutindo pauta da direita. Perfeito. Sabe? Fiquei de cara hoje, quando eu vi aquele... É que assim... Nem fala o nome, né? Mas é assim, né, Celso? É que tem uma grande confusão nesse papo do identitarismo aí, né? Na realidade, o que é isso? A esquerda tem que ser contra aos liberais. Entendeu? Tipo assim, ó... O gay, o LGBT, com pensamento liberal. A pessoa com deficiência, com pensamentinho liberal. Entendeu? O negro, com pensamentinho liberal. Por quê? Porque estão fazendo o serviço de quem lhe oprime, né? O violista do PT. Exato. Porque assim, ó, Celso, não adianta quem é da esquerda vir e criticar a pauta identitária e nunca ter lido um Darcy Ribeiro, nunca ter lido um Abdias do Nascimento, nunca ter lido um Guerreiro Ramos... E nunca sentou numa cadeira de rodas pra ver como é bom. Vai nascer na periferia lá, vai nascer na periferia, numa cadeira de rodas, e vai ver se é fácil chegar numa faculdade. Nunca ter lido um Clóvis Moura, entendeu? Pra entender, pra entender como é que funciona a questão do ponto de vista teórico, e também tem esse teu ponto, do ponto de vista prático, também tem. Ele nunca entendeu na pele a opressão que sofre o negro, o LGBT, a pessoa com deficiência... Não sente na pele, não lê, não aprende porra nenhuma e tem que estar falando mal ainda. Tu tem todo um conjunto de pessoas que já estudaram essa questão identitária no viés marxista, no viés de esquerda, e que deram uma resposta pra essa questão, entendeu? Porque, assim, é muito fácil tu dizer que não pode ser identitário. Ah, tem que esquecer essas pautas identitárias. Tá, mas não existe racismo no Brasil, não existe capacitismo contra a pessoa com deficiência, não existe homofobia contra os gays e as lésbicas e LGBT. Existe. Então, assim, é um fato concreto que a gente tem que encarar como esquerda, que a gente tem que estudar, que a gente tem que pensar e que a gente tem que falar sobre isso e defender. E a gente tem que combater dentro da própria esquerda esse tipo de papo, cara. Claro. Dentro da esquerda, a gente tem que combater os sionistas, o pessoal que fica falando mal do negro, fica falando mal do quei, sabe? Eu achando que a vida do cadeirante é uma moleza, quando o cara é pobre, sabe? Sim, sim. Perfeito. Metido intelectual, o cara nunca passou por nada na vida, só... Ah, tá, fiquei de carne, mas deixa assim. Tchau.